Olá, tudo bem? Meu nome é Willis Escarpim e as minhas credenciais estão na tela e hoje eu vou falar da MMEX Miner. É de mineração, que minera as metálicas, minerais metálicos. Seu papel é MMX, nome, próprio nome da empresa, mais o M mais o 3. Bom, de começo já vemos que a MMXM3 está com um valor ridiculamente baixo para ficar sócio, que é R$2,01. Não significa que ela é barata, é o cara, pelo amor de Deus. Seu valor de mercado é R$14 milhões e eu vou dar uma olhada no seu site, MMEX Mineração e Metálicos. Então, o grupo EBX, que atua na Miração de Fé, fundador Eike Batista, já encontrei um problema. Muito provavelmente essa empresa tem alta probabilidade de estar falida. Só porque eu ouvi o nome do nosso queridíssimo Eike Batista, que perdeu tudo que tinha. Então, a empresa é de minério, como a gente já viu, com uma associação com o Eike Batista. Tem a história da MMX, eu acho que foi junto com os projetos das empresas X do Eike Batista, que deram todas erradas. E hoje valem muito pouco empreendimentos, vamos ver se tem algum empreendimento. O empreendimento já está com recuperação judicial, olha o nível da... O Porto Sudeste do Brasil pertence à LLX e outras empresas do grupo EBX, que é do grupo Eike Batista. Então, não vejo nada aqui. Como eu te falei, a empresa tinha alta probabilidade de ser falida e é mesmo, tudo negativado. Só a dívida é de 190 milhões, que na verdade é, se o valor de mercado é 14, e a dívida é 190, 14 dividido por 190, mil milhões no caso. A dívida é 13 vezes o valor de mercado, a dívida. Mas aí a gente chega no patrimônio líquido, que é negativado em quase um bilhão, ou seja, a empresa deve quase um bilhão. Ela é semelhante a qualquer documentário das empresas que tem patrimônio líquido. É, vou fazer uma comparação hidrúxica aqui, ridícula, mas é isso, mais ou menos. Não sei se você já assistiu The Walking Dead, que é a pessoa que é mordida pelo zumbi, ela, ou a pessoa que morre, né, ela volta à vida. Só que ela não é possível mais voltar ao jeito que era antes, ela é um zumbi, e ela está andando. Ela é uma morto-vivo. Então, essa empresa é uma morta-viva. Porque ela já morreu. Foi pro patrimônio líquido negativo, está devendo quase um bilhão. Quem fica sós dela, paga 14 milhões e deve quase um bilhão. Quem que vai ser o louco que vai fazer isso? Então, aí, ela é uma morta-viva. E você, tipo, o governo ou alguém tem que fazer ela quebrar de vez, que é, de fato, morrer. Porque, por enquanto, ela fica andando pela bolsa de valores indefinamente, de forma infinita, até alguém finalizar a morte da empresa. A empresa dá prejuízo de 157 milhões por ano. Agora, é só que coisa ridícula, né? Se ela tem um valor de mercado de 14 e dá prejuízo de 157, mesma conta, 157 dividido por 14, ela dá prejuízo de 11 vezes maior que o seu valor de mercado. Então, seria estranho alguém comprar essa empresa. Seria uma especulação aposta num morto-vivo que alguém vai criar uma cura pro zumbi voltar à vida. É mais ou menos isso. De tudo o resto, é só a história de zumbi já é ridícula. Então, imagina zumbi voltando ao normal. Eu sei que essas histórias aqui deixam com as pessoas chateadas e irritadas, porque eu tô falando desse jeito, mas é uma análise honesta. Eu dei uma comparação honesta. Uma comparação que qualquer pessoa consiga entender, né? Porque a empresa já morreu praticamente, mas não tá morta. Então, eu dei um exemplo bem fácil de entender, né? Então, não tem nenhum motivo algum de investir nessa empresa. Somente ver ela e não cometer o erro de investir em outra empresa parecida. Bom, obrigado, gente. Se inscreve no canal, comente, fale sobre o que você acha do Egui Batista, das empresas dele, sobre o futuro dessas empresas, que no meu caso é a morte. Comente aí, se inscreve no canal, curta a página, compartilhe com um amigo, aquele amigo que gosta de comprar as MMX da vida. E mostra pra ele, quem sabe, ele venha pra página e aprenda a investir de forma correta para longo prazo em ações, pensando em aposentadoria e em dividendos. Obrigado, gente. Até a próxima análise. Tchau, tchau.